Opa, isso que é uma parada interessante. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Prontriga, como eu fiz o primeiro final, primeiro não, porque não é exatamente o primeiro em relação do seu número 1, mas é o primeiro da sessão de vídeos de Nintendo DS, estou ali, primeirinho, posso visitar o vórtice, então, ah, é realmente o primeiro final. E agora eu tenho várias coisas, claro que eu vou salvar, e bem, vamos retornar à tela de início, e já mostra aqui, agora eu tenho os extras, já usou esse seio aqui, nisso que eu tenho os extras, tipo, eu tenho muita parada da hora. Eu não sei que lugar é esse não, mas ainda vou liberar o mapa dele no futuro. Tem, ó, enciclopédia de itens, aí eu já peguei 81% dos itens do jogo, gráfico, a listazinha de finais, o que mostra aqui direitinho, é, é o final padrão, e tal, é, aqui a fotinha separada, né, aqui a caixa de música, o bestiário que eu posso acessar hoje em dia, do nada, eu tô com 92% dos monstros descoberto, tem galeria de arte, musiquinhos, muita coisa maneira, mas o que eu quero saber agora, é do New Game Plus, o New Game Mais, que agora, né, ou seja, eu vou começar, vou jogar no Modo DS mesmo, ativo, porra, agora aperto o Enterzinho, e bem, as coisas vão ser feitas num passo diferente, tanto de questão de jogabilidade, quanto em questão de, é, de cortes, né, porque, pô, não é tempo que eu ficar mostrando sempre todas as partezinhas, que eu, porra, recentemente já fiz, né, e com o personagem, é, estando num, num level ok, o level do lugar, então é isso, minha mãe acordou, meu gatinho tá aqui, e, bem, como podem ver, vou dar o nome aqui da Luca, dessa vez eu vou jogar com os nomes originais mesmo, é, mas o que eu ia falar é que, como podem ver, eu ainda mantenho os itens, esse item não vai servir muita coisa pra mim, desabilidade vai ser bom, isso aqui, calma, não, e você já tá, ah, não, tá em 14, ah, então vou ficar com isso aqui mesmo, e vou usar o item que, corta o meu PV, não, pera, essa aqui que é a melhor, eu acho que é a melhor, não sei, parece ser, né, prata ser melhor que ouro, e, bem, vamos lá, já em direção a praça nele, aí você pensa, pô, mas por que que você tá, é, botando equipe, aqui, por que o primeiro final, ele é muito cedo, depois do momento que ela me derruba, eu vou dar aqui o negócio dela de volta, e perguntar o nome, pode andar comigo sim, tá tudo certo, vou sair daqui, cara, a partir do momento que eu falo com essa mulher aqui, ela vai, é, falar aqui, será que eu posso sair daqui com ela, nossa, nem sabia que eu podia fazer isso, tá, antes disso também vou equipar a Márlina, pô, ela tem um equipezinho maneiro pra usar, ah, vou usar isso aqui pra ela, que tem uma barreirinha também, e vou usar algum item que vai dar velocidade pra ela, pô, tá muito lenta, e também, vamos ver o que eu tenho aqui de, pô, não serve nada, vou botar pila de força em nenhum dos dois, velocidade, vou botar velocidade na Márlina, pronto, tá no máximo, não quero nem saber, e vou botar mais um pontinho de magia no crono, feito isso, eu vou salvar, lembre, salve, porque senão quando você for fazer o próximo final, você vai ter que, é, passar por tudo isso de novo, né, ah, acabei de lembrar de uma coisa, tá, ela quer comprar algum doce, que tipo, no momento eu tenho, eu tenho duas opções, eu posso ou lutar contra o, o Lavas com o Crono sozinho, ou com o, 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 o Crono e, e a Márlina, só que pra fazer com os dois, eu preciso estar um pouco mais, ah não, eu posso fazer aqui mesmo, ok, entrei, na sala, tá, ok, todo mundo olhando tipo, cara, você entrou no lugar errado, desapareceu, viu, e há uma versão do Lavas, que eu não preciso, cara, como é que, quanto que tirou, o Espada de Gelo 2? 2 e 500. é, ele quer uma e tira mais que o Luminair sozinho, né, e gasta menos mana, e da utilidade, mas se pá, que se eu usar, o Luminair, e usar, o Ice 2, acho que vai ter mais dano, vai ser um pouco mais demorado, que vão ser mais golpes, como é que tira esse, gelo 2 dela, ah, não é tão distante, né, convenhamos, acho que é melhor usar isso aqui, é, foi resolvido bem rápido, inacreditável, só que, viu, como é numa parte, onde eu não enfrentei ainda, é, as outras versões, os outros chefes, que eu lutei, né, na real, enfrentei, porque eu não enfrentei nenhum chefe ainda, então, eu não tenho nenhum save, eu não tenho volta, é aquilo, é só seguir em frente, foguete não tem ré, é, eu podia ter relado, né, bem mole, é, eu dei mole, que eu não sei, quanto que isso vai tirar de mim, né, ah, tem que fazer de boa, quer saber, eu vou usar mega besti mesmo, caguei, bom que poupa tempo, 1,2, e com você, eu vou usar a luminária, fica nisso, né, porque, pô, agora são vários alvos, então, com certeza vale a pena, vamos usar um golpe que pega todo mundo, mesmo que o gelo 2 da margem não tire, desgraça de, pô, é muito pouco que tira, que isso, eu vou usar o cura 2 nela, só para, instaurar, né, porque, pô, ela tem, pouca vida, né, ah, e também tem uma outra coisa, né, que eu esqueci, que ela, tem um outro golpe que ela pode usar também, que às vezes, às vezes, às vezes não, né, com certeza vai servir mais do que, vai ficar batendo normal, O que ele vai fazer? Eu acho que eu fiz essa burrice. Dei mole, dei muito mole. E olha que ele está muito rápido. Então tipo, 16 de velocidade ainda com o golpezinho na mar e que corta o tempo na metade, saiu voando. Ok, novamente vamos usar a Marlit aqui de espera para usar item. Cara, ele está usando o negócio na velocidade absurda. E aí, quanto é que isso vai tirar de vida? Eu usei o cura normal e tirou 800 e tanto. Não precisava de cura 2. Cura 2 nem serve mais para nada, sabe? Vai gastar mana à toa. MP. Está no jogo. Será que eu perdi o meu negócio de acelerar? Ah, o demore podia ter botado para botar um negócio de mana nele. MP. Caraca, eu sempre estou trocando. Usa a Frenese então. E agora o Usa vai ter tubo nele. E agora o Usa vai ter tubo nele. Opa! Foi derrotado! O engraçado que nesse final nada faz muito sentido. Imagina só, você chama a garota no festival e do nada você fala. Então, vamos entrar nesse portal aqui. Vedar que a gente é muito forte. E destruir um alienígena. Para esse episódio de Dr. Who sabe? É um homo noide. Poderia ele ter aqui adquirido os poderes de cada criatura nesse planeta? Essa coisa é a razão pela qual estamos todos aqui? Esse planeta é nosso lar. E estamos pegando ele de volta. Show de bola. Parabéns pela frase de heroína. Muito boa. Vamos começar fazendo isso nele. E como eu acho que não vai matar, eu vou botar a Marge para dar um tiro só para finalizar. Foi? Deu certo. Tá bom. Vai dar para usar um acelerar no crono. Aí, diminuindo a defesa, eu começo a usar meu luminaire. Ah, já estou pensando aqui na estratégia. Eu vou botar ele para usar fernese. Logo em seguida. Só que nessa parada aqui. Enquanto ele está ali, eu vou botar o elixir nele. Ah, que bom que eu botei o elixir. Ah, que bom que eu botei. Bora, 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 bora. É, cara. É, a luminete vai ser a principal fonte de renda. Cara, eu vou usar gelo? Ah, reviveu. Ah, reviveu, mas ainda não recuperou a defesa dele. Então, não me importa. Eu ia botar ela para se curar, né? Eu fui besta. É, também, se eu não me engano. Ficou quase matando um do meio. Então, meio que vai ser uma forma de botar eles para usar fernese nesse aqui. Usar mega elixir. Que aí já recupera a vida dela também, está baixo. E também está com pouca MP. Eu vou usar gelo só para... Ah, mas na verdade talvez não vai ser uma boa não, né? Porque como eles estão com essa parada aí de contra-ataque. Vai acabar ferrando a ma... Nossa, ela vai levar muito dano físico. Muito dano físico que ela leva. Então é melhor ela ficar aqui mesmo esperando para quando a mana do Gron acabar. Tá, ele restaurou a defesa agora. E diminuiu a defesa para poder curar. E diminuiu a defesa para poder curar. Vamos embora então! A espada de gelo. é foi uma tentativa desesperada opa ele será que eu crito ele? talvez não? ok eu vou usar esse sword nele mesmo, ver se ele morre antes de restaurar a defesa ah, morreu e é isso, mais um final realizado é, tem muita parte que é meio que necessário de ficar mostrando de novo, tipo, esse finalzinho que é muito demorado nem lembro o que é o primeiro final ah, tá, agora eu lembrei então agora eu tenho que falar com toda essa galera o que você está olhando amigo? tentando começar algo? vamos lá, mostre opa, tem mais uma passagem por aqui e há mais de dez diferentes finais você viu todos? o final que você pegou depende de quando você enfrentou o labos melhor achar interruptor logo ou tudo ficará em chamas bom trabalho, você chegou ao final mais árduo de todos essa é a sala de desenvolvimento do Chrono Trigger dê uma olhada por aqui e escute o que o time tem a dizer espero que você e todos a equipe que trabalharam no jogo tirem algo disso e continue a crescer e prosperar não importando o que o futuro lhes espere voltem para me ver novamente após ter dado uma volta tá cara, eu lembro que... ah, lembrei um, quatro, um, quatro, vamos lá um, quatro, não, perdi de novo tá, não tem passagem por aqui tá, aquele pontinho que biga, se não me engano, lhe zera a parada muito bem ei, eles prometem nomear esse jogo Roshino Trigger por favor, alimente-me, eu tô faminto que isso é obrigado por jogar Chrono Trigger até o fim aqui, toma um beijo para se lembrar que beijo estranho não aperte naquela paradinha que tá ali, naquele brilho, né se acha que isso foi difícil experimente Fala Fantasy 4 realmente Fala Fantasy 4 é difícil hum, tão cansado, mas tão faminto o maior coisa de cada vez shhh, estou no meio de algo bom aqui programador lendário 29, a procura daquela pessoa especial não é bem o tipo, o herói mas ainda assim uma lenda esperando por aqueles cartões e cartas ô caramba do nada a batalha ah, ele também e outro também caraca sai matando todo mundo da programação do jogo tá, tem isso aqui também tenho trabalhado 24 horas por dia o amor o amor estava no ar mas aí os motores foram desligados eu sou profissional completo parabéns amigo obrigado, obrigado, não preciso aplaudir só mandem dinheiro espero que vocês tenham gostado de todos os meus eventos outros de minhas matérias primas estarão disponíveis em breve então fiquem ligados e você acha que terá uma sequência? pô sim vai ter ah tá eu achei que não teria como ir na foi esses nossa está muito confuso foi não seria legal hein cara, isso foi um longo trajeto eu tive meu primeiro filme de cabelo branco trabalhando nesse jogo perdi peso também cara, eu tenho uma pena de japonês mas opa nenhuma tempestade dura para sempre até a eternidade deve chegar a um fim eu acho show de bola bum 9.999 de dano conseguiu como está a arte eu dei duro danado nisso tô ligado amigo que belo traje você tem garoto espere é realmente você né desculpa pensei que era um cosplayer opa tem esse negócio aqui eu peguei todas as grips que passaram neste ano ah Tim é eu sei que você ficou mais forte mas não saia maltratando meus monstros eita que estranho opa barzinho eu sou apenas um mapeador novato mas meu pai era um jogador fera nos fliperamas ele dominava geral acabava com todos era um mestre nos arcades eita bem agora é minha vez de começar uma jornada para ver o que o mundo me reserva será que retornarei um dia? estou apenas feliz em ter sido capaz de trabalhar nesse jogo você quer consertar um mapa empugado? 10 milhões de G deve correr os custos parabéns você ser divertido? diverti sim será que tem uma coisa escrita naquele papel? não olhe para mim ah ah tá eu não falei com manos ainda eu mal consigo me lembrar da última vez que cortei meu cabelo veja como está grande melhor eu a barbeiro oh tá vou entrar nesse aqui esse foi meu primeiro projeto ufa estava bem nervoso que alívio está acabado ah merda eu ajudei a equipe de ground trigger um pouquinho bom trabalho pessoal ter 32 mega significa que podemos usar um monte de gráficos usar um monte de gráficos significa que temos que criar um monte de gráficos bem é um trabalho duro mas com certeza é divertido você viu as informações de personagenzinhos no mapa mundo de Plock? ah Luca lendo o livro Bruno todo apressado sabe o que estou falando Plock? ops será que eu esqueci de inserir algumas partes de novo? sinto muito isso não vai mais acontecer hehehe toca do tirano? é foi ideia minha por um botão na boca foi mal aí que da hora tá parabéns por ter terminado o jogo por que você não vai passar um tempo fora amanhã? ah sim uma história comovente naquela entrada 128 a série de crono o que? ah não deve ser a área errada o que achou? espero que tenha se divertido vejo você em outro jogo ei no mundo da fora da tv como está hoje? sim sou eu Mabu da china vamos todos comprar jogos sem essa coisa de alugar ou pedir emprestado ué meu dinheiro ai uma boa aventura você não? desculpe hoje é um péssimo dia pra atacar chato aqui tá tadinho ah sim uma história comovente ah tá isso aqui eu falei já show acho que essa aqui é a última sala né? a máxima pontuação na corrida de moto a jato foi 2110 aposto que você não consegue bater esse recorde perdi 10kg trabalhando nesse jogo obrigado por jogar você é uma menina? não machista tem as que meu cabelo começou a crescer e tenho chamado muita atenção da rapaziada não posso acreditar olhe bem de perto e você apreciará os pequenos detalhes nos monstros tipo aqui repare a sombra na espada desse cara viu? é realmente cara vocês arrebentaram pô limitadíssima toda a parada que eles tinham só falta falar com esse bichinho ai né? só que pô ele fica numa situação meio ruim de esperar ele pular aqui você descobriu meu ataque dança poioso? vejo você em outro jogo em breve tá pois bem que se abram as portas para o time dos sonhos ah é aqui fala galera uau o tempo realmente voa esse jogo foi lançado antes de 1995 Akira Toyama ei Sasuke Kika a popularidade está funcionando em jogos também tá vendo? não é ótimo? isto é ler o que eu dizer eu não tenho nada melhor pra fazer do que ler isso ok agora vão e brinquem garoto é você já falou adivinhem? ganhei dois mil reais na bolada rapaz eu costumava ficar mais magro cada jogo ao invés disso agora estou ganhando peso ah devo estar ficando velho parabéns por ter terminado o jogo você agora é um membro do time dos sonhos e já que zerou o jogo tão rápido ajustamos os créditos para se adequar ao seu estilo isso é muito bom isso é muito bom ai é também falei com todo mundo ai agora conclui o final 3 projeto dos sonhos salvar claro com certeza então no momento temos o final número 1 e o número 3 eu não lembro qual é o número 3 mas é isso ai então no próximo episódio vou estar seguindo o jogo que tinha começado pro vídeo na história e zerando os momentos certos para poder liberar novos finais então até o próximo episódio é nóis